Muito boa tarde, seja muito bem vindo a mais um workshop da casa em live streaming. Pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook da Romerland Portugal e hoje temos o nosso tema como pinto com tinta decorativa. Também pode nos acompanhar depois nos espaços em lojas, espaços físicos, já temos os nossos workshops físicos, por isso basta ir ao nosso site e na postana de ideias e projetos tem toda a lista de workshops ao longo do país, por isso inscreva-se. Hoje connosco, o que é que nós temos? Temos uma vendedora especialista da área de pintura, é a Eliana Pires. Eliana, tudo bem? Olá, está tudo bem? Obrigada. Eliana, já estás aqui no Romerland há algum tempo? Dois meses. Dois mesinhos? É. Ouvi dizer que foi no dia 2 de Abril que entraste. Verdade. Há quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos. Faz hoje quinze anos que estás no Romerland. Exatamente. Eu até pensei que o convite tinha a ver... Como é óbvio, como é óbvio. Eliana, hoje então vamos falar de tintas, aqui mais do contexto decorativo. Nós há pouco tempo tivemos um workshop aqui, também um pouquinho mais básico, se calhar. O pinto interior da nossa casa, ou seja, é como se fosse ali o primeiro passo. Assim. Hoje vamos subir aqui um bocadinho a parada. Exatamente, exatamente. Até para desmistificar muito a aplicação destas tintas, porque como não é tão linear, existe mais do que um material, é feito com uma base, é aplicado com um material diferente daquilo que estamos habituados, o rolo e o pincel, acaba por se tornar algo, sempre assim, um bocadinho mais misterioso. Que na realidade, vamos desmistificar isso. Da outra vez que cá estive contigo, tivemos a falar essencialmente como é que se processa a reparação das nossas paredes, quando existe essa necessidade, o porquê de utilizarmos umas massas em relação às outras, o processo da limpeza, a aplicação dos primários. Hoje é um bocadinho essa continuação, mas em vez de única e simplesmente pintarmos as nossas paredes com uma cor branco, amarelo, azul, o que seja, vamos lhe dar aqui um ar mais... Aqui é fugir um bocadinho ao básico, não é? É o pintar só de uma cor, muitas vezes só ali o branco. Hoje vamos tentar dar aqui um contexto diferente, até... Criar um ambiente diferente. Essa procura, não é? Hoje em dia, também um contexto um pouquinho mais industrial, um pouquinho diferente, umas tendências diferentes. Exatamente, exatamente. Criarmos espaços, especificamente, com uma tendência diferente. Em escritórios, em casas de banho, em quartos, para ficar mesmo com um ar mais rústico e diferente. Hoje vamos aqui mostrar, se calhar, que qualquer pessoa, digamos em uso doméstico, qualquer cliente, pode aplicar esta tinta. Com certeza, com certeza. É capaz. É capaz. Eu, sincero, olho para estas pinturas, às vezes, muito com os brilhantes, com muitas sombras e tudo, e às vezes penso que é complicado, se calhar, chegar a este nível. Não, até porque, no caso desta, pois vamos falar individualmente uma a uma, para saber todos os processos. No caso dos brilhantes, é a mais básica de todas, porque a própria tinta tem a propurina incorporada e nós só temos que a aplicar mexendo bem e com o rolo, normalíssimo. Ok. As outras, que são umas tintas onde o efeito é mais presente, aqui o facto de também não termos muita experiência ajuda bastante, porque não há um efeito regular. E a mesma pessoa, no mesmo espaço, ou em espaços diferentes, nunca vai conseguir obter o mesmo efeito. E é isso também que dá uma graça diferente à pintura. Fica uma parede única, digamos, não é? Exatamente. Cada pessoa vai fazer o seu contexto e a sua arte. Exatamente. Então, vamos começar... Vamos a isso. Os primeiros passos. Primeiros passos. As nossas paredes têm que estar imaculadas, ou seja, buracos a tapar inicialmente tudo feito, previamente, massas, tempos de secagem, lixas, e depois fazemos... Aqui é um bocadinho dentro do contexto do outro workshop que tivemos, aquela primeira fase tem que ser sempre feita. Tem que ser sempre feita. Limpeza das paredes e aplicação de primário. Dá para aquelas gachas todas. Tal e qual. Muito importante, selar tudo aquilo que não queremos pintar, rodapés, tomadas, as sancas, tudo isso tem que ficar vedado com a fita de pintor, plásticos de proteção e, sim, mãos à obra. Vamos a isso. Vamos a isso. Para todos estes efeitos é sempre trabalhado com primário. Sempre primário. Sempre primário. Primário da marca, onde é feita a aplicação só em paredes, este primário. No caso de queremos trabalhar este tipo de tintas em outros suportes que não parede, depois existem os outros primários específicos. Já vamos aprofundar um bocadinho mais este. Se eu tivesse pintado, imagina que eu pintei a parede da minha casa há pouco tempo, tinta branca normal, e agora queria aplicar esta tinta. Tinha que mesmo assim utilizar o primário. É sempre uma mais-valia, porque torna-se muito mais fácil de trabalhar estando selada no momento. Ok. Então, feita a aplicação do primário, o primário é aplicado a rolo, rolo, normalmente. O tempo de secagem do primário passa entre as 4 e as 6 horas e aí sim vamos trabalhar com as tintas decorativas. Eu escolhi falar primeiro aqui da nossa loft original, que é uma tinta que tem um efeito de betão, um efeito de cimento. É, talvez, o nosso cocluse em loja. É o que é sempre mais procurado. Exatamente. Esta tinta diferencia-se das outras por ter 8 cores distintas, ou seja, 4 cores mais escuras e 4 cores mais claras, para haver aqui um contraste de tonalidade. Como tu reparaste, eu já trouxe esta placa pintada porque isto exige tempos de secagem, em aplicação e tempos de secagem, que nós não iríamos ter tempo aqui para o fazer. Pois, este processo é um bocadinho mais demorado. É um bocadinho mais demorado. É complicado também exigificar aqui algumas coisas muito práticas. Exatamente. É um processo que tem muitos passos. Mais passos. Mais passos. É feita, normalmente, a aplicação de uma das cores do nosso loft original, de uma das cores mais escura. Não tem que ser regra, ser a cor mais escura. Mas o ideal é aplicarmos primeiro a cor mais escura. Eu vou abrir aqui. Não é obrigatório ser a mais escura primeiro. Não é obrigatório, mas... Depende do que é que queremos criar. Exatamente. Existem as 4 cores das cores mais escuras e existem as 4 cores das cores mais claras e nós só temos que conjugar o leque de cores que queremos. Se forem cores muito próximas, o contraste não é tão evidente. Mas há quem goste deste efeito. Se forem cores mais distintas, como é o caso destas que utilizámos aqui, nós conseguimos perceber um leque de cores mais diferenciado e um efeito mais acentuado. Eu vou abrir aqui a nossa loft original. Obrigada. Estou aqui me ajuda? Eu senti isto, não era possível. Estou aqui para te ajudar. Estás aqui para me ajudar, certo? Aqui é especialista. Diz-me. É, está aqui. Sabes que o material tem sempre razão. É, está. Está aí uma forma de abrir. Ah, e ou se começasse pela... Isto não diz abertura fácil, mas é quase a mesma coisa. É muito simples. É muito simples. Então, a nossa tinta tem um efeito um bocadinho mais pastoso do que aquilo que estamos habituados a ver. Numa ou outra tinta isto já estava praticamente tudo derramado. Ela é um bocadinho mais pastosa. E é sempre aplicada com a espátula. Sempre com a espátula. Sempre com a espátula. Nós normalmente aconselhamos esta espátula por dois motivos. Para já, porque tem esta parte aqui onde é muito mais fácil segurar do que as outras espátulas convencionais. Que tem a parte da pega. Ok. E acabamos por não ser tão precisos na aplicação da tinta. Sim, tem nível de mobilidade e tudo é muito mais fácil. Exatamente. Para raspar a mesma tinta. E porque estas espátulas, para além de tudo, também têm alguma flexibilidade. Ou seja, nunca vamos estar a trabalhar e a arranhar a própria tinta. Ou a raspar a própria tinta. Vamos sim alisá-la, mas que bem. Então, tiramos um pouco da nossa tinta barra pasta e vamos sempre aplicando de cima para baixo. Sempre. Na primeira mão. Nunca podemos fazer... Não. É sempre conveniente aplicar de cima para baixo e ir fazendo estes movimentos. Contudo, quando chegarmos a meio da aplicação, se sentirmos necessidade, com a espátula até sem produto algum, e vimos regularizando um bocadinho mais. Porque como esta tinta tem mais textura do que as tintas convencionais, é normal que nós, ao fazermos a aplicação, possa ficar algum excedente de material. Em alguns casos, até há quem prefira. Sim, sim, sim. Se não, vamos alisando. Isso vai sempre depender do gosto de cada pessoa e o que é que quer também criar. Exatamente. Isso é uma das grandes mais-valias desta tinta. Porque ela vai ficar uma cor básica. Sem dúvida. Uma base só. E pode sempre criar a maneira que queres. Dando a primeira de mão aplicada, vamos para a cor seguinte. A primeira de mão seca normalmente em 4 horas. Vamos aplicar a cor seguinte, a cor mais clara. Como é que fazemos? O processo é o mesmo. Vamos colocando na espátula. Aqui há vários métodos de aplicação. Aplicas na espátula e vais fazendo, mas neste caso, fazes uma primeira aplicação e não fazes logo a seguir, para conseguires e tendo uma sobreposição de cores. Ok. Ou seja, vais espalhando aqui, aqui um bocadinho mais ao lado e aqui um bocadinho mais ao lado. Vais como que intervalando e com os restos de produto vais sim criar este efeito mais de esbatido. Ok. Podes também trabalhar sobrando-te da base, que já está aplicada uniformemente a primeira de mão, podes fazer na própria espátula uma parte com a cor da base e uma parte com a cor mais clara. E quando estás aqui a trabalhar, já estás a misturar as duas cores. Isso mesmo, podes já criar a espátula. Exatamente. É juntar as cores e tudo na espátula e fazer as coisas. E ires fazendo. Pronto. Esta tinta, como mencionei há pouco, pode ser aplicada em mais do que um suporte que não paredes. Por isso é que existem depois estes outros primários deste loft que é especial para aplicares em pavimentos. querendo fazer este tipo de efeito num chão também é possível. Podes aplicar o loft, este primário, querendo aplicar em bancadas de trabalho. Numa mesa, numa bancada de cozinha. É possível também este produto, por exemplo, em cozinha, casa de banho, zonas assim com muita umidade. Certo. E já te vou explicar porquê. A aplicação do primário é feita com este material, inclusive azulejo. Para além das madeiras podes aplicar também em azulejo. Diretamente em azulejo. Diretamente em azulejo. Sempre utilizando o primário. Sempre utilizando este primário. E pode ser aplicada em cozinhas, em casas de banho e tudo mais, porque depois leva o protetor. Este protetor vai criar uma barreira que podes aplicar estas tintas até mesmo diretamente numa zona de ducho, se quiseres. Isto vai criar a impermeabilização da água em contacto com a tinta. É em color, não altera em nada o efeito que aqui vemos, mas mantemos a pintura protegida Ok. Acaba por ser muito resistente. Acaba por ser muito resistente. Podemos então aplicar até mesmo em bancadas onde podemos trabalhar com cortes. Com oficina mesmo. Tudo, tudo. E aí sim, estando protegido com este produto, temos o efeito da nossa tinta sempre garantido. Mas mesmo a nível de limpeza e tudo, não há problema nenhum. Sim, se não aplicares o protetor, como tu podes reparar aqui, o loft original fica como se fosse uma tinta convencional. Claro que se vieres com um produto químico e com um pano um medicino nesse produto e fizeres uma limpeza superficial, não é muito problemático. Se criarmos aqui abrasão, poderá danificar a pintura. Pode começar até os produtos que podemos utilizar, não é? Exatamente, por isso a aplicação aqui do protetor justifica-se sim em zonas que é mesmo crucial a aplicação, como é o caso das bancadas ou em zonas de contato direto com água, mas se por acaso quisermos proteger mais a nossa tinta, nada é invalido de utilizar o protetor. Não é tão obrigatório, mas nada é invalido de que isso aconteça. É quase o essencial. Exatamente, aqui a nossa loft, vou só proteger aqui um bocadinho isto, não vai acontecer. Isto também vai ser complicado aqui uma parte prática, vamos ter aqui alguma, mas é complicada porque isto também tem muitos passos. Sim, sim, porque como te disse, como é uma tinta que não é tão mexermos, colocarmos num tabuleiro e no rolo e... Colocamos, vai ter que esperar, vai ter que secar. Exatamente, não dava... Oito a doze horas, não é? Uma das vantagens desta tinta, basicamente não precisamos ter tabuleiro. Ela vem daqui de dentro, temos a nossa espátula, trabalhamos com ela e parede. Loft original, como te disse, o nosso Ex Libris é esta tinta. Aqui a nossa elegance, que é esta aqui também, que eu vou abrir, que eu gosto de abrir e de ver estas coisas todas. Esta tinta também tem uma particularidade muito engraçada. Isto agora também está a chegar aqui a altura do verão, não é verdade? Por isso, como vem o verão, tem aqui uma boa ideia para pintar as suas paredes. Tal e qual. Fugir aqui de cá um bocadinho ao contexto tradicional. Exatamente. E por isso, pode continuar aqui a acompanhar e ver também aqui um contexto diferente, para mudar também um bocadinho ali o ambiente da sua casa, o ambiente da sala. Não é que eu queira pôr... Acho que é super interessante este género de tinta, até para alguém que seja mais criativo, gosta daquele aspecto mais artístico. Sem dúvida. Às vezes até para fazermos em família, com crianças, não é? As crianças adoram esta parte e numa tinta em que tu não és obrigada a ter regras, quase, na pintura, para fazer com as crianças, acho que é uma ótima ideia. E outra coisa também muito engraçada, que todas estas tintas, tal como as outras que já tínhamos falado, são todas à base de água. Limpamos tudo no final com água. Aqui o nosso elegance. Já tem um aspecto um bocadinho mais de tinta, já é algo mais fluido. A particularidade dela é que ela tem na sua composição uma espécie... Não é bem uma purpurina, ela tem uns brilhos, ela é mais nacarada, é um efeito mais... Como o próprio nome diz, ela é mais elegante, é para algo mais respetado. Você quer dizer que trouxeste estes efeitos também dourados e tudo, que é muito a procura. No Natal, na altura mais do Natal, aí está ela a sair das nossas lojas até para criar um efeito mais... Mas por cá sim, por exemplo, a branca tem muito brilhante e aquela não, é só pequenos pormenores e faz aquele efeito dourado com alguma textura. Com alguma textura. Ela também tem algo mais nacarado, os brilhantes aqui não são tão evidentes, acabam por se dissipar um bocadinho mais, mas contudo é uma tinta com efeito decorativo também bastante engraçado. Aqui a nossa elegance passa outra vez pela aplicação do primário. Sempre a primário, não se esqueçam. Sempre a aplicação do primário. Lá em casa, nada de inventar, na verdade, temos de promover um bocadinho esta parte, porque às vezes estamos a aplicar, estamos quase a estragar o processo, estragar a tinta, por isso não se esqueça, a parte do primário é sempre essencial. E depois, quando não obtemos aquele resultado que supostamente estávamos à espera, ficamos um bocadinho desiludidos e assim garantimos sempre que não há como falhar. Aqui é sempre garantido. E então, a nossa elegance já trabalha, não com a espátula, com uma trincha de preferência mais larga, para conseguirmos abranger uma área maior e com as cerdas mais curtas. Nós estamos habituados aos nossos pincéis de pintura de toque, terem as cerdas um bocadinho maiores. Neste tipo de tintas, convém sempre utilizar com cerdas mais curtas e aqui, até mesmo na própria espaciação, no espaço que eles têm, elas são sempre mais baixinhas porque nos permitem trabalhar melhor. Então, a troca desse material tem muito a ver com a textura também da tinta? É por aí? Sim, sim. Como tu viste, quando abrimos a loft original, ela era para trabalhar com a loft original. Com um pincel não iremos conseguir espalhá-la e quando fossemos abrir iríamos ter que queimar camadas de produto. Também é importante qual é que é o material que se adapta mesmo a cada tinta. Sim, muitas das vezes as pessoas dizem, então, mas porquê que eu não posso fazer a aplicação a rolo? O próprio rolo não ia rolar sequer. Sim, muitas vezes o rolo é o que nós temos em casa. Às vezes também queremos aproveitar um bocadinho o material que temos em casa e depois não é aconselhável para alguns formatos. Exatamente, e não é aconselhável. Claro que vamos sempre precisar, na aplicação sendo feita a espátula, vindo aqui um bocadinho atrás, ao loft novamente, vamos sempre precisar de ter no mínimo alguma trincha porque há zonas de recanto onde a espátula não vai, não é? Mas todo o acabamento é feito à espátula. No caso da nossa elegance, é feita com trincha, então como é que fazemos? Mergulhamos a trincha na lata, não enxercamos completamente e vamos trabalhando sempre em movimentos não mais do que 2, 3 metros quadrados. Ou seja, vamos fazendo... Sempre assim em diagonais? Estes movimentos assim. No final da aplicação, se pretendermos deixar um acabamento mais uniforme, limpamos o excedente com pano, por exemplo, com papel e vamos só trabalhar um bocadinho mais e arrastar a nossa tinta. Como tu podes perceber, esta tinta ao toque parece que tem uma ligeira areia, como tu podes perceber, parece que tem uma ligeira areia. Não é muito evidente, mas parece que tem. E o facto de nós fazermos este movimento... É o que faz garantir esta textura. Vamos fazer com que esta areia se arraste e vai criar mais esta textura. Neste nem tanto, no loft original nem tanto, mas aqui na nossa elegance, isto fica muito mais bonito em zonas onde haja muita luz. focos, nas salas onde temos para além... Altastar, com iluminação, trabalhar um bocadinho em iluminação com as paredes. Exatamente, trabalhar um bocadinho em iluminação. Não ter só aquela iluminação de teto que estamos habituadas, mas algo que projete luz diretamente é muito interessante aqui neste tipo de tinta. Luz natural, ou seja, estar na parede oposta a uma janela, também é uma mais-valia, porque à luz do dia esta reflexão destes brilhos também é muito evidente. Exatamente, nota-se muito mais. Interessante. André, até agora, o que é que te parece? Não é assim? É assim, não me parece esse bicho de sete cabeças, não é tão difícil como eu pensava. Por exemplo, na elegance, como viste, é um bocadinho mais simples. No caso aqui da Loft, é porque temos que trabalhar com duas cores. Sim, mas acho que aqui é um bocadinho, se calhar, é algo que não tem tanta regra como ter uma pintura normal. Sim. Eu estava a dizer até a nível de família, por exemplo, com crianças e tudo, porque tu não tens uma base como queres pintar. Exatamente. Podes fazer um esquema como tu quiseres. Com crianças. Com crianças, acho que era gira, às vezes, até essa pequena brincadeira. O ideal. Eu sempre penso cuidado, a nível de segurança também, mas acho que era algo giro para fazer em família, porque não tem uma regra básica de uma pintura. Porque, às vezes, quando estamos em casa a pintar aquelas paredes brancas, se depois há uma criança com um pincel, às vezes o rolo foge um bocadinho, já fica marcado. Já fica mais marcado, exatamente. Com crianças é sempre uma mais-valia, porque tens sempre garantia de que alguém te vai pôr a fita no rodapé e já não tens que estar ali tão inclinado. Isto é uma ótima dica. Isto é uma ótima dica. Ter crianças é maravilha. Quem é que vai dar o rodapé? Pintas daqui para baixo, eu faço o resto. Quem é que vai dar o rodapé? Ora, aí está. E eles não se importam de fazer. Nós, estarmos ali de joelhos a pôr na fita, já não é bem. Já não fica fácil. Já não é. Não é muito para nós, não. Somos bons a dar dicas. Somos muito bons a dar dicas. A executar já é sempre um bocadinho mais complicado. A seguir, temos a tinta, aquela branca, não é? A mais brilhante. A seguir, temos esta tinta que, tal como a Loft original, também é um fenómeno. A nossa Pai Lê. Pai Lê? Pai Lê. Ok. A Pai Lê é esta daqui. Espetacular. Que tal como a Elegance é mais lisa. No caso da Elegance, nós temos aqui um efeito mais de areia. Na Pai Lê, ela é totalmente lisa. Ok. Aí o efeito é mais o brilhante, não é? Aqui o efeito. É mais os brilhantes. Aqui sim... Esta aqui acaba de não ter tanta textura. Não. Esta não tem textura nenhuma. É muito mais lisa. E nós fazemos a aplicação. O brilhante já vem incorporado na própria tinta. Tudo na tinta. Tudo na tinta. Se forem, como eu, que adoram brilhantes, têm aqui também... Um extra. Um extra. Extra brilhantes. Um extra brilhantes. Existem os brilhantes da Pai Lê em prata, que são os que já vêm no interior das embalagens. E existem aqui também estes multicolores, onde com a reflexão da luz, nós conseguimos ter percepção de brilhantes com várias tonalidades. Estes brilhantes não servem só para juntar aqui e fazer um acrescentar de brilho, como também podes escolher uma outra cor ao teu gosto e adicionar os brilhantes. E só nestas tintas? Ou posso pôr noutro género de tintas brilhantes? Não. A Pai Lê é composta por um leque de oito cores. Tudo muito na casa dos tons mais neutros. À exceção de um cinza mais escuro e de um cor de rosa. Tudo anda na casa destes toques mais neutros. Destes tons mais neutros. A aplicação destes brilhantes pode ser aplicada em qualquer tinta de parede, base de água. Ok. Isto é feito. Esta embalagem tem 50 gramas. Estes 50 gramas estão mais ou menos direcionados para 2 litros, 2 litros e meio de tinta. Se eventualmente, uma dica para quem nos está a ver, se eventualmente nenhuma destas cores da Pai Lê for ao encontro daquilo que tínhamos idealizado, qualquer tinta de água onde vamos adicionar os brilhantes, o ideal é sempre fazer a primeira de mão da tinta tal qual como ela é e juntarmos os brilhantes só na segunda de mão. Porque não vale a pena estar a aplicar a primeira de mão com a tinta já com os brilhantes porque o que queremos evidenciar é no final. Não vale a pena estar a depositar brilho em toda a quantidade da tinta. Até para percebermos em que patamar é que estamos de brilho, não é? Sim, sim. Elas estão direcionadas para aplicar em cerca de 2 litros e meio de tinta, contudo, se não fores tão fã de brilhantes, que queiras mais esbatido, podes fazer com que essa concentração não seja tão evidente. Sim, é bom que temos sempre margem de manobra para jogar um bocadinho com os brilhantes. Se não, imagina que realmente tens fã. Nos mesmos 2 litros podes lá misturar 2 litros. Isto aqui para aplicar? Espátula, pincel? Então, aqui a Pailé é também como a elegância de uma aplicação só, ou seja, é feita a aplicação do primário e depois só as próprias tintas é que são aplicadas. Não tem que se conjugar com duas cores. Esta é feita a aplicação com rolo. A textura dela, então ainda é mais líquida? Esta é a Elisa, sim. Esta aqui, vamos abri-la. Esta é mesmo já como uma tinta. A única particularidade dela é que ela tem os brilhantes. Algo também que eu te vou dizer. Estás a ver? Olha aqui. Ela já é muito mais líquida. Pronto. Estas tintas dos brilhantes. Mostra só um bocadinho melhor. Mostra, sim senhora. Estas tintas dos brilhantes. Com esta é mais difícil. Com esta é mais difícil porque não dá para que lhe nada. Esta tem que se mexer muito bem, esta tinta. Ainda bem porque eu ia tocar exatamente nesse ponto. Parece que fica meio separado. Temos mesmo que mexer bem para conseguir tocar uniforme. Exatamente. Como tu sabes, a partícula dos brilhantes é muito mais leve do que todos os outros componentes da tinta. E ela vai sempre ter tendência de quando está depositada, ou seja, quando as nossas latas estão nas nossas prateleiras e vão das prateleiras para a casa do cliente, a purpurina vai sempre estar toda junta. E muitas das vezes as pessoas vão e fazem este movimento, assim, bora pintar. O que é que acontece? No dia a seguir, quando vamos ver, temos isto aqui tudo lisinho e temos uma carrada de brilhantes toda ali naquele lado. Não é agradável, claro que não, de termos que refazer tudo novamente. Então, esta tinta, uma das particularidades que ela tem é, quando a estamos a aplicar, é muito conveniente, volta e meia, irmos e mexer a tinta. Mexendo a tinta. Porquê? Porque vamos garantir sempre que a purpurina vai estar sempre uniformemente. Mas, por acaso, é uma dica importante, porque muitas vezes, quando estamos a pintura normal, nós mexemos a tinta a primeira vez e não mexemos mais. É verdade. No caso da purpurina, não tem que ser de cada vez que vamos ao balde buscar a tinta. Isso mesmo, anota-se logo na tinta, anota-se logo essa imagem. As purpurinas quando começamos a ver ali muito brilho junto, já sabemos que temos que mexer. Que mexer, exatamente. Mas, contudo, volta e meia, vamos dando uma mexidela na tinta, vamos sempre criando esse efeito. Exato, mas umas boas dicas para quem está aqui a ver. Tem que ser, tem que ser. Acho que já devem estar aqui a puxar um bocadinho pela imaginação. Amanhã já vai tudo cheio de ideias. Amanhã já ninguém quer a tinta branca. Tudo cheio de ideias para querer ter uma casa com um efeito diferente. Já vão querer começar aqui a criar. Então, aqui a nossa paile, como te disse, é feita a aplicação com rolo. Normalmente, como te falei anteriormente, quando cá estive, o rolo aqui para a paile, não convém muito ser aquele que nós estamos habituados a utilizar, porque tem o pelo um pouco mais alto e acabamos por desperdiçar aqui um bocadinho o efeito dos nossos brilhantes. Para fazer a aplicação da paile, nós recomendamos sempre que o pelo do rolo seja mais baixo. Normalmente, nestes que são utilizados para lacar, são os ideais. Ok. Então, muitas das vezes, não é aquele rolo normal que nós temos em casa, que é um rolo normal de pintura. Às vezes, o pelo é um pinho maior. Pode ser. Mas o ideal é sempre com este. Porque se nós tivéssemos aqui uma aplicação de duas placas com a mesma cor da paile aplicada, com os tipos de rolo diferente, irias perceber que a evidência dos brilhantes na aplicação com o rolo normal iria ser menos do que com o rolo de lacar. Acabou por também arrastar mais a tinta e tudo, não é? Sim. A aplicação normalíssima, sempre no mesmo sentido, de cima para baixo. Aquelas dicas básicas. Exatamente. Veste no primeiro workshop. No primeiro workshop. Também é importante para quem não viu acompanhar o primeiro workshop, que é o pinto interior da casa. Sim. Porque a Liliana explica também muitos básicos de pintura. Por isso também é bom conseguir ver. Temos que ter sempre atenção a essas coisas. No final da primeira de mão. No caso, deixa-me só relembrar, no caso da Elegance, podemos não necessitar de uma segunda aplicação. Falámos que ela era uma tinta única e é aplicada nestes movimentos circulares. Pode não ser necessária uma segunda de mão. Nestas aqui, já estamos a falar sempre nas duas aplicações. Esta, porque leva à base e depois a outra cor. Claro, tem que ir para fazer, não é? Na dos brilhantes, ela funciona como uma tinta normal. Faz-se a primeira aplicação, deixa-se secar a segunda de mão. Até aqui, até aqui... Ótimas dicas. Ótimas dicas. Até aqui está tudo ok. Já te estás a ver a fazer umas... Já te estou a ver aqui a criar. Estás a ver aqui a criar. A fugir um bocadinho ali à tinta branca e ali, às vezes, aquela parede, nós temos em casa, aquela parede, às vezes, meio estranha, sabes? De corredores e, às vezes, é uma parede que pode dar para criar. Sim, porque... Pode criar uma imagem diferente ou uma parede só da sala. E podes dar um bocadinho dessa liberdade. Eu até acredito que isto não seja quem compra este tipo de tintas ou quem trabalha com este tipo de efeitos, que não seja para colocar numa área total. Normalmente é para fazermos sempre ênfase a uma parede, um pilar, um destaque. Porque todo o resto, se calhar, eu ter uma casa inteira pintada aqui com o paillet iria perder aqui um bocadinho o interesse. O interesse, até o destaque que tu queres dar à tinta, à parede, não é? Tal de qual. E acho que eu vejo isto como muito isso. Uma parede de destaque, por exemplo, uma sala, um corredor, algo desse género. Mais o criar ambiente, como nós precisamos dizer. Mais o criar ambiente. Acho que é espetacular. Até aqui, estás a ver, não é nada difícil. Nada difícil, não tenho dúvidas. Qualquer um de nós tem capacidade para fazer isto. Acredito sim que é um bocadinho mais trabalhoso, porque tu pintares uma parede com rolo, se calhar com o rolo dos normais, de 25 cm, em meia hora, conseguimos dar uma de mão numa parede com esta dimensão. Se calhar trabalhar com uma espátula ou trabalhar com uma trincha acaba perdermos aqui um bocadinho mais de tempo. Sim, sim, temos que investir ali mais uns diazinhos. Mas é mesmo só o tempo. O grau de dificuldade aqui, eu acho que é muito baixo. O grau de dificuldade... E às vezes vale a pena gastar esse bocadinho de tempo e depois para a diferença que temos na parede, não é? Exatamente. Para pensar um bocadinho, uma visão um bocadinho de futuro. Sim, sim. A diferença que faz. A diferença que faz, exatamente. E aquilo que conseguimos criar com eles. Agora... No caso daqui da nossa paie, ainda tens mais umas dicas para a paie. Mais umas dicas. Mais brilhantes, não? Mais brilhantes. Não. Sabes que a aplicação das purpurinas, embora a tinta tenha capacidade de estelar, acaba sempre por, se for uma zona onde tenhamos tendência a ter que fazer limpeza, é normal, não se nota na minha mão agora, mas é normal que eles se vão dissipando. Então, eles também criaram um protetor para fazer aplicação neste tipo de tinta. Ele tem um bocadinho mais de brilhantes. É um segredo. Ele tem um pouco mais de brilhantes. É para ti esta tinta, já vi. Esta tinta é para mim. Vou confessar. Tenho na minha casa. Tenho. Tenho. Não era para dizer, mas já disse. Pronto. Muito bom. O protetor faz também com que zonas de parede que possam ter tendência a ser mais úmidas. Vamos proteger a tinta. Vamos fazer então a aplicação do protetor. Ele é transparente. É feita a aplicação também com rolo. Boa. Ele é transparente. As purpurinas que ele tem no interior também não são nada de purê além. Este sim é para acrescentar. Isso acaba por ser quase só purpurinas, não é? É. Isso é mesmo só as purpurinas. Para passar para um nível seco. O protetor, ele tem esta textura, mas ele fica completamente transparente. Sim, notas só que já aqui alguns brilhantes e tudo. Não é nada de muito evidente. Tem alguns. Ele tem esta textura e fica completamente transparente depois de estar aplicado. Já agora também os brilhantes, só para nós vermos. Por acaso não vimos. Para nós vermos. São partículas muito fininhas. Ah, fez. Só mesmo brilhantes. É. São mesmo brilhantes. São partículas muito fininhas. E como te disse, isto se não for bem mexido na tinta, nós corremos o risco de depositar isto lá para dentro. É uma bola de espelhos e o resto é todo em branco. E já agora abro este aqui também para tu veres porque este aqui... Este tem várias cores, é isso? Este tem várias tonalidades e com a incisão de luz reflete... Este pode criar um efeito engraçado. Pois. Nota-se logo aí a diferença. Também tem um efeito bastante engraçado. Se calhar este prateado em tonalidades mais escuras é mais evidente. No caso do multicolores já fica em qualquer tipo de tonalidade. Até mais escura é mais evidente. Agora cabe depois ao gosto de cada um, se realmente quer algo mais intenso. Sim, eu gosto muito destas tintas é esta versatilidade que têm, não é? De podermos nós... Um jogo aqui de cores e de texturas... E depois de nós conseguirmos também adaptar isto um bocadinho àquilo que queremos e àquilo que queremos, não é? A nossa decoração da casa, a decoração do espaço, o que for. Exatamente. Muito bom. Então, a nossa parede... Está fechada. Está fechada. E vamos então a esta. Esta que é a nossa loft metal. Conseguimos trabalhar à vontade. Nossa loft metal. Ora bem, esta que é o destaque. Loft metal. É uma tinta relativamente nova. Está pelo menos nas nossas lojas desde o início do ano, basicamente. Ok, é pouco tempo. Sim, é muito pouco tempo. Que dá também um efeito mais rústico, enquanto que aqui a Paie e a Elegance já são umas tintas mais robustas, este efeito do metal e o efeito do loft original já são um pouco mais robustos, mais antigos. Sim, que dá muito mais o efeito de pedra, não é? Sim, sim. Completamente diferente. E não faz a textura. E também não tem textura. Pois, parece que tu estás à procura da textura e não existe. Não, porque é o trabalhar da luz também que faz muito esta reflexão de cores. Este, por exemplo, este... O loft metal. Acabamos por pensar que isto é um pouquinho difícil. Eu olho e penso. Sim. De formato, como é que eu vou conseguir fazer estes efeitos? O loft metal também é sempre trabalhado com duas tintas, a primeira de base e depois o acabamento. Ou seja, isto é como se fosse a cor. Ok. Esta vai ser sempre a cor base para as outras seis cores. Existem seis cores na base, na metalização, vá, que é mais fácil dizer assim. Esta base é sempre aplicada em primeiro lugar com a espátula. Tem uma textura parecida com aquela. Porque não é tão, tão densa quanto esta, mas também tem um bocadinho mais de textura. A nossa metal é esta tonalidade aqui de cinzenta e como tu vês ela é bem pastosa também. Sim. A nossa loft metal é sempre aplicada também com a espátula. Sempre movimentos de cima para baixo, de modo a irmos sempre alisando a tinta, a nossa base. Sim, para fazer esta base, não é? Para não criar irregularidades. E depois de estar aplicada e de estar seca, que é sempre cerca de quatro horas, normalmente é o suficiente. Quatro horas chegam? Não é necessário de um dia para o outro? Se for de um dia para o outro, como já tínhamos falado da outra vez, é sempre uma mais-valia. Outra vez eu lembro-me disso, que às vezes quatro horas chegava, mas era sempre mais seguro, fazíamos sempre de passo em passo de um dia para o outro. Porquê? Porque nós nunca sabemos da altura que se vai aplicar a pintura. Estamos a entrar numa altura do ano em que, efetivamente, se calhar quatro horas é o suficiente. Sim, que eu lembro-me na altura tu falaste da parte de pintura, depende às vezes até da zona do país, o tempo de pintura. Sim, sim, sim. O tempo de secagem, depende de muitas coisas, até como é que está? A altura do ano? A altura do ano, o facto das nossas paredes poderem ter água no interior e tudo mais, e tudo isso vai ser por depender. Por isso é que falámos muito que era muito seguro de um dia para o outro, porque às vezes as quatro horas pode não ser o necessário para a parede daquela pessoa. Como te disse, todas as recomendações são, no mínimo, às quatro horas. Claro que, se for, também fica aqui um bocadinho ao critério da pessoa que vai fazer a aplicação. Quase que dá para ver, não é? Se está seco, se não está. Não é preciso nem tocar, é só, às vezes, só ver, consegue perceber como é que está a tinta. Embora as pessoas depois tenham aqui também um bocadinho de um bom senso, que é, pelo menos, essas quatro horas, claro que, se teve a chover imenso e se o dia está mais frio, se forem seis ou se forem oito, também não é por aí. Podia contar ao segundo. Acho que há pessoas que querem apressar logo o processo todo e, às vezes, é corre mal. O apressarmos os processos, tem muitas vezes que correm mal e acaba por ser, depois, um grande desagrado de, só porque eu quis adiantar mais dez minutos e não correu bem. E, depois, temos que voltar atrás em muitos passos e é desagradável. Por isso, às vezes, mais vale mais dez minutinhos, mais vinte minutinhos, mais meia hora e, assim, temos a certeza que tudo corre bem. A nossa base metal... Uma questão, porque eu não senti muito. Isto é uma tinta que não tem, assim, muito cheiro, não tem muito odor. Não. Como te mostrei da outra vez, isto são tintas de base d'água, não é? O odor delas é praticamente imperceptível. Claro que tem componentes, sim, mas são sempre coisas mais ligeiras. E, cada vez mais, as marcas trabalham nesse sentido, sim. Não só na composição das próprias tintas, até mesmo como nas embalagens. Não estou a falar no caso destas, mas é uma grande preocupação, já, de... Ah, tem que ser. Cada vez mais é uma preocupação também ambiental, aqui, a parte de impacto sentido. Trabalhado nesse sentido. Aqui é a nossa metal. Tem que ser em conta. Sabes que eu comi mal ao almoço e não estou com cap... E queres ajuda? Não é isso. É que só agitar, como eu fiz, não é o suficiente. Como tu vês também, a nossa base, a nossa base também é mais espessa. Conseguimos vir aqui. Conseguimos. Eu queria só... Estás a perceber? Olha aqui, vês? Nossa base é um bocadinho mais espessa. Eu trouxe este azul porque gosto imenso desta cor, mas o que está aplicado aqui é um outro que é o efeito aço. Não estou em erro. Isto, depois, esta base aqui, se calhar, já é mais fácil nós colocarmos num tabuleiro ou, então, ter uma peça similar a esta para transportar para a nossa espátula. Ok. Enquanto que estas, as latas, são mais fáceis para nós tirarmos, esta aqui, como é mais pequenina, talvez seja mais fácil depois... Para pôr na espátula e aplicar. Para colocar aqui. Muito bem. Uma das coisas também que não te falei, André, é que todas estas nossas tintas, como são aplicadas à espátula, têm um rendimento um pouco mais baixo do que as outras. Elas têm sempre um rendimento médio de cerca de 12 metros quadrados, que têm indicação nas embalagens. E uma embalagem têm dois litros? Dois litros, sim. Dois litros, dá mais ou menos 12 metros quadrados. Doze metros quadrados. É normal que possa, às vezes, render um bocadinho menos ou um bocadinho mais, também consoante aquilo que depositamos e a maneira como temos que trabalhar. Ok. Ou seja, às vezes temos que investir-se que há um bocadinho mais de valor nestas tintas, não é? Sim. Um bocadinho mais caras. Sim. Mas são também tintas que nos dão depois também um aspecto, digamos, um design completamente diferente. E também uma das mais valias para que este rendimento seja o mais fito digno possível. É sempre também o facto de termos a aplicação do primário. Ele vai fazer com que o trabalhar da tinta tenha um rendimento muito mais próximo do que o que é feito aqui. No caso destas da Loft Metal, como estava a dizer, isto é feito em embalagens também mais pequenas e tu agora dizes-me assim, então esta mais pequena dá 12 metros quadrados e aquela também dá 12 metros quadrados. Porquê? Porque estas de base nós sempre, temos sempre que aplicar na parede toda. Esta daqui nós voltamos a trabalhar com a espátula e vamos sempre espalhar mais. Então vamos brincar aqui um bocadinho com a tinta e fazer estas, não é, texturas, porque não tem textura, mas fazer um bocadinho este desenho, não é? Este efeito, exatamente, porque o efeito que aqui, tu se vires aqui deste lado, parece que tem textura, mas não é. Sim, sim, sim. É o próprio depositar. Até estranho ao toque, não é? Eu penso assim que vais receber aqui alguma textura e nada. E não tem. É o próprio depositar que vai fazer com que isto aqui fique marcado. Também uma maneira muito fácil de criarmos aqui alguns efeitos é, no final da aplicação, ou seja, começarmos aqui, quando terminarmos a nossa parede, com a própria espátula, sem produto algum, ver sempre como varrer, para uniformizar mais a parede, o suporte, quando estamos a fazer a aplicação. Então, estas tintas aqui, eu vou só pôr aqui deste lado, é só mais seguro para ficar tudo ok. O loft... E agora, temos mais alguma? Temos, mais alguma. O nosso loft metal não leva proteção. Como tu podes ver, este tipo de tinta também já tem um acabamento mais plastificado do que qualquer uma das outras. Esta não leva mais acabamento nenhum. E então, já falámos aqui destes quatro efeitos decorativos diferentes. Temos um último, que é aqui o nosso... Este? Também é recente? Este é um bocadinho mais antigo, mas de qualquer das maneiras, estes são os dois mais recentes e estes aqui são mais antigos. É isso. Obrigada. Sintasia à vontade. Sim. Então, diz-me lá, qual é que é este o efeito? Este aqui é o nosso efeito aço-oxidado, ou seja, queremos criar ferrugem. Há aquele aspecto de ferrugem, que muitas vezes queremos tirar ferrugem, damos a vida toda a tirar. Andamos nós a vida toda a trabalhar com produtos para combater a ferrugem e eis que alguém se lembra, vamos ter ferrugem. E se tivéssemos uma parede aqui que parecesse que tínhamos ferrugem. É, são gostos, são gostos e dão um efeito bastante engraçado. É preferível assim, não é? Ser em tinta do que ser mesmo ferrugem. É mesmo ferrugem, exatamente. Se calhar justifica-se aqui muito para casas que tenham uma linha mais rústica, em hotéis. Hotéis, há muitos espaços de restaurantes e tudo, não é? Há muitos espaços de restaurantes que querem trabalhar muito nesse contexto e isto ajuda a criar um bocadinho também este efeito. Espetacular, acho que isso é uma ótima ideia para passar até a nível de dica, tudo o que seja para restaurantes, assim, espaços de hotéis, que tenham este género de decoração. Posso-te dizer que talvez estes três sejam muito trabalhados em interiores das nossas casas, mas se calhar se conseguíssemos ter uma avaliação, regra geral é para estes espaços onde elas são mais vendidas e para onde elas vão fazer mais sucesso, será sempre para zonas comerciais. Contudo, estamos perfeitamente à vontade para criar um efeito de ter-se também nas nossas casas. Casas de férias, por exemplo, também é uma maneira de fugirmos um bocadinho àquilo que estamos habituados no nosso dia-a-dia e na nossa casa de férias ter aqui um ambiente diferente. Olha, muito bom, muito bom. Ótima ideia. Boas dicas que estás aqui a dar. O nosso loft metal trabalha com uma base também, sempre, sempre com a base, a loft aqui o nosso metal, o oxidado. Portanto, tu estavas-me a ver a dizer as neiras e... É, eu estava a ver se passava. E ainda me dizias nada. Não, tu nunca vais falhar, apanhas-te logo. Apanhei logo. Então, a nossa base do oxidado... A base é, ok. Esta base, assim, mais cinza, não é? É. Também é mais líquida, não é? É um bocadinho mais líquida, sim. Contudo, é aplicada com a espátula também. Com a espátula? Com a espátula também. Ok. Esta, bem mexida também, como todas as outras que tínhamos falado, fazer a aplicação com a espátula também em movimentos de cima para baixo muito uniformes, onde vamos criar este efeito. Isto é como fica o oxidado depois de seco, a base depois de seca. E se tu reparares, ao tocares esta cinta, também parece que tem uma ligeira textura. Parece um bocadinho uma areia. Sim. Que tem uma ligeira textura. Depois, de feita esta aplicação, mais uma vez deixamos secar cerca de 4 horas e depois trabalhamos com este produto que é um oxidante. O spray. O spray. Ele é vendido nesta capacidade, o oxidante, ou em garrafas maiores na qual não trazem a aplicação do sprayer. Ou seja, é como se fosse a recarga deste material. O oxidante. Podemos utilizar o da nossa embalagem, ou diretamente desta embalagem. Contudo, se soubermos que numa aplicação não vamos utilizar o produto todo, é sempre melhor ter um pulverizador à parte para trabalhar. Porquê? Porque o que está aqui dentro... O pulverizador pode ser aquele de água que temos às vezes de jardim e tudo. Sim. O produto que aqui temos, que transferimos então para o pulverizador, é um material oxidante. Oxidante tem aqui... Eu não quero lhe chamar uma espécie de ácido, mas é um produto químico que vai fazer reação com aquela tinta. E se aplicarmos diretamente aqui deste pulverizador e não fizermos uma limpeza, isto vai ter tendência a oxidar também. Por causa também dessa manutenção do embalagem. Exatamente. Por isso, se formos utilizar tudo, ok. Se não formos utilizar, ou até se fizermos, ou se quisermos fazer este efeito em mais do que uma superfície, para salvaguardar aqui esta embalagem, tendo num pulverizador, chegamos ao fim, lavamos aquilo tudo muito bem e está pronto para uma outra utilização. Este, o efeito oxidado, leva também, obrigatoriamente, o protetor. O acabamento. Porquê que este leva também o protetor? Porque tu ao fazeste... Para também não sair com limpeza e tudo. Não, não é tanto isso. É porque o oxidado, parecendo que não, o produto químico vai estar sempre a trabalhar. E em contacto direto com o ar, passado uns dias, o oxidante pode começar a criar tonalidades diferentes. E como o queremos preservar, fazemos a aplicação do protetor. Então, vais aplicar. Vou aplicar o oxidante. Mais uma vez, este tipo de produtos permite-vos fazer o efeito maior ou menor, considerando o que queremos. Posso só... Tenho aqui já um aplicado. Ok, dá diferença, não é? Tu dizias, ok, isto para mim é um exagero, não queria uma quantidade tão grande. Por isso é que temos maneira de conseguir controlar aquilo que vamos fazer. Quanto mais oxidante colocarmos... Temos só com o spray ou depois paramos com algo... Só com o spray. Só com o spray. Quanto mais oxidante colocarmos, mais efeito vai criar. Se quisermos uma coisa mais ligeira, colocamos menos oxidante. Outra coisa que também é bastante importante, e eu aqui já fiz um bocadinho isso também de propósito, é... Nunca colocar o oxidante muito perto. Porquê? Porque senão, em alguns sítios parece que é mesmo evidente onde se fez a aplicação do produto. Eu quis criar aqui um bocadinho esse efeito para que as pessoas tenham essa noção, por isso... Isto aqui, quando há estas marcas assim, é como se estivesse muito próximo. Pronto, nós temos tendência de começar sempre muito próximo. É normal haver um bocado mais desperdício deste produto, porque o vamos aplicar um pouco mais distante, e como qualquer pulverizador, há sempre mais desperdício do material, há sempre alguma coisa que cai para o chão, há sempre algum desperdício, e o facto de colocarmos muito perto vai sempre criar estes efeitos mais evidentes. Em algumas peças é engraçado. Sim, sim, às vezes até pode fazer o efeito, não é? Exatamente. Acho que o efeito de ferrugem também não é um efeito muito certo. É, como é a ferrugem também é um bocadinho diferente. É engraçado, em outros sítios, nem tanto. Então, eu vou só aqui fazer uma aplicação. Aplica, aplica para ver. Vou só aqui aplicar. Aqui está, não tem que ser nada muito regular, estás a ver? Nada muito regular. E agora, se... Agora também vai secando e vai fazendo. Vai secando e vai fazendo. Aqui é complicado, se calhar, ver, não é? Aqui é complicado, se calhar... Mas é de mostrarmos também um bocadinho esta técnica, não é? A aplicação é... Porque é uma pintura que leva uma técnica em que tu fazes o spray. Exatamente. Acho que é super interessante. É o efeito que nós temos depois no final. Na primeira aplicação não fica tão evidente como o que está aqui. Queremos fazer mais aplicação. Depois, muito bem, depois de estar seco, fazemos a aplicação com mais oxidante. Espetacular. Não te disse também, mas é importante. No caso do loft, vimos que ele pode ser aplicado em mais do que um suporte com a aplicação dos devidos primários. Nos outros efeitos, não. Porquê? Porque a própria gama concebeu uma tinta de efeitos da... Já te perdi aqui a ordem. Já te perdi, tu és assim. Queres brilhantes? Dos brilhantes, existe uma gama da PAE para madeira. Esta é a tua preferida, já percebi. Esta é a minha preferida. Para madeira? Para madeira. Dos brilhantes na madeira. Brilhantes na madeira. Muito bom. Podemos fazer um efeito na parede e em... Isto hoje em dia só não foge àquela tinta branca, também quem não quer? Quem não quer, exatamente. O oxidado também existe para madeira. Sabes onde é que eu vejo o oxidado muito mais a ter sucesso do que propriamente a parede? Aqueles candeeiros antigos, que temos das nossas avós e das nossas bisavós, criar o efeito de oxidante nesse tipo de peças é muito bochido. Aqueles perros de engomar antigos. Sim, sim. Há muitas das peças mais antigas também estão a voltar um bocadinho a ter outras tendências. Existe muito, hoje em dia, encontrar esses géneros de artigos mais antigos e trabalhá-los, torná-los mais modernos. Exatamente. Demonstrá-los de uma maneira diferente e dar jus àquilo que eles são, que é peças antigas. Muito bom, muito bom. Diz-me só duas coisas. Uma, alguma questão que colocar que achas que não falámos aqui? É assim, a questão que é mais, que salta sempre à vista é, ai, eu consigo fazer. É, pronto. Quando olhei para aqui foi o que eu pensei. Eu pensei, não sei se consigo fazer isto assim. É, essa é a primeira questão. Mas acho que, tendo esta explicação que eu ou qualquer um dos meus colegas passa para os nossos clientes, tendo a aplicação de todos os produtos que necessitam, tendo a respeitar de todos os tempos, corra tudo perfeitamente. Sim, porque a maior parte das pessoas, quando vê este tipo de pinturas, para além do será que eu sou capaz de fazer, é, muitas das vezes, terem pintores em casa e afins e transmitirem a mensagem depois à pessoa que vai executar. E, efetivamente, como tu viste, não é difícil, realmente passa por um processo um bocadinho mais trabalhoso do que a pintura dita normal, mas sim, é possível dar-nos algo de diferente às nossas paredes e, facilmente. Pronto, espetacular. Já roubaste aqui um bocadinho a segunda questão, que era um bocadinho a dica final. Acho que falaste aqui um bocadinho de tudo. Por isso, muito obrigado, mais uma vez. Nada. Não sei se queres dar mais alguma dica. Mais alguma dica é sempre procurar-nos nas nossas lojas. Estamos sempre disponíveis. Espetacular. Para todos os esclarecimentos que precisam. Muito bom. Muito obrigado, Eliana. Obrigada eu, André. Digo-te já, muitos parabéns por estares cá há 15 anos a fazer um excelente trabalho. Obrigada. Não sabia que era neste dia, mas ainda bem que calhou. Os parabéns da minha parte e de toda a empresa, certamente. Obrigada, obrigada. Por tudo o que tens feito e as pessoas que queres em pintura. Que bem mereces. Obrigada. E, no próximo dia 23 de Abril, vamos ter mais um workshop em direto. Sabe qual é? Live streaming? Não. Então, é pinto, pinto e trato os muros e as forragens da minha casa. Boa. Por isso, já sabe, dia 23 de Abril, tem mais um live streaming aqui para acompanhar. O de hoje foi pinto com tinta decorativa. Pode ver o primeiro que já fizemos, que o pinto entrou da nossa casa, não é? Sim, sim. Para também perceber aqui os básicos. Depois, se quiser um passo seguinte, tem aqui este que é espetacular. Enquanto a nós, continue-nos a acompanhar. Tem também os workshops físicos, não se esqueça. Nosso site, na Pestaninha, onde diz Ideias e Projetos. Tem lá todos os workshops físicos que acontecem em todo o país. Por isso, inscreva-se e volte às nossas lojas, nós estamos aqui prontos para o receber. Enquanto a nós, aqui é tudo. Muito obrigado. Obrigada. E até à próxima. Espero que se divirtem em família a pintar. Obrigado. Obrigado.